E aí pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Pessoal, o primeiro link na descrição é o da Binance e se cadastrando por esse link você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então bora lá pro vídeo. Meus amigos, algo que é uma idiotice gigantesca é você trabalhar com Bitcoin ou criptomoedas através de um fundo de investimento. Por quê? Por que você vai comprar um Vale Bitcoin ao invés de comprar Bitcoin diretamente? Poxa, abre uma conta em uma corretora, compra de um P2P se você sabe fazer a transação de maneira confiável. Mas cara, é tão mais simples. E ainda tem gente que fala assim, ah não, mas o fundo tal, ele tem uma cesta de criptomoedas que ele segue. Só que essas cestas são públicas. Então se o cara investe Bitcoin, Litecoin, Adacardano, XRP e não sei o que lá, você simplesmente pode ir na corretora e comprar isso daí. Ah, mas é que ele coloca 50% em Bitcoin e 25% em Adacardano. Compra 50% de Bitcoin e 25% de Adacardano. Entende como não faz sentido? Mas algo que eu sempre falei pra vocês é o seguinte, o Bitcoin precisa de regulamentação? Não, não precisa. O Bitcoin precisa que alguém proíba ou libere alguma coisa? Não, não precisa. Principalmente entre o público dos libertários que são 100% anti-Estado. Mas o pulo do gato é que fundos com Bitcoin, de fato, trazem o interesse, despertam na verdade, o interesse de muitos investidores que não entendem a respeito de criptomoedas. Então, entre um cara e sem saber nada, mexer lá no Google e ver assim, como investir em Bitcoin e ver um louco, um idiota ensinando que investir em Bitcoin é você colocar mil reais dentro de uma empresa que aquela empresa vai fazer algo místico e te dá 10, 20, 30% de lucro ao mês garantido. Aí, tudo bem, entre fundo de Bitcoin e isso, melhor o cara ir pro fundo do Bitcoin. E outra coisa, o cara que entrou no fundo de criptomoedas, muito provavelmente ele vai começar a acompanhar uma notícia, vai começar a fazer algum tipo de pesquisa. E com isso, a gente percebe, meus amigos, que aos poucos o cara vai ganhando entendimento e pode chegar uma hora que a curva de experiência e aprendizado possam levar esse investidor ao mercado financeiro verdadeiro, a comprar o Bitcoin em vias de fato e alcançar verdadeiramente a liberdade financeira, a liberdade diante da opressão estatal também, por que não? E olha isso, de acordo com os dados da Anbima, os fundos de investimento alcançaram um recorde de captação líquida positiva, que é a diferença entre aplicações e resgates, tá? Isso é uma medida que foi feita desde o começo desse ano até agora e totalizaram 390,6 bilhões de reais. Pessoal, e esse é o maior volume da série histórica. E isso, não só comparado com o mercado cripto, mas comparado com fundos de investimento no contexto geral aqui em Terras Tupiniquins. Então, Bitcoin fez o investimento em fundo ir lá pra cima, tanto é que é o maior volume desde 2002. Então, de uma certa forma, embora seja idiotice você trabalhar com fundos de investimento, você está expondo pessoas a criptomoedas e dessa galera muita gente vai de fato pesquisar e entender como que isso funciona. Então, eu não acho ruim que exista, eu acho muito positivo que exista um fundo de investimento com exposição em cripto, porque no meio do caminho alguém vai aprender alguma coisa que preste. Então, inscreva-se nesse canal se você ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações, deixa um like e um comentário. Até mais!